Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, irei resolver esta equação diferencial. Quando a derivada do x é igual a 1 sobre 2 vezes y mais 3 vezes a derivada do y. Para achar esta solução, deste exercício, eu preciso integrar a derivada do x, que é o dx. A integral do dx, portanto, vai ser igual a quê? Sendo que dx vale 1 sobre 2 vezes y mais 3 vezes dy, vai ser a integral deste valor. Integrando o meu dx, vou ter o x. E para resolver esta integral, eu vou aplicar o método de integração por mudança de variável. Portanto, vou dizer aqui que t é igual a 2y mais 3. Vou derivar t, portanto, vou ter a derivada de 2y mais 3. Derivar de 2y é 2. Derivar de 3 é 0. Então, vou ter 2 vezes dy. Isolando dy aqui, vou ter que ele é dt sobre 2. Tendo estabelecido esta relação, eu vou substituir na integral. Portanto, vou ter isto aqui. Agora, prosseguindo, eu vou pegar este 2 aqui que está dividindo dt, e vou passar para frente, porque ele é uma constante que vai multiplicar toda a minha integral. A integral imediata de 1 sobre t vezes dt é o que é o ln de t. Então, vou ficar aqui, 1,5 vezes ln de t mais a constante. Isso vai ser igual a quê? ln de 2y mais 3 sobre 2 mais a constante. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.